Bom, a minha história se confunde muito com a história da New York School. Eu comecei aos 3 anos de idade, terminei o meu curso aos 16, mas a minha vida com a New York School na realidade nunca terminou. O inglês sempre foi muito importante para mim, não só na minha adolescência, mas agora eu tenho certeza na minha vida profissional. Já fui para muitos países e definitivamente o inglês foi crucial, não só para a minha diversão, mas para outros pontos também muito importantes. E acredito que a New York School não estabeleceu só aquela imagem de escola de idiomas, mas sim uma escola de cultura. E o New York Festival se confunde muito com isso também. Então eu lembro muito, desde o primeiro New York Festival, da gente ir esperando que papel ia ser o nosso. O que nós íamos fazer, o que a Tia Denise ia propor a gente. Então, pensando antes de fazer até esse depoimento, eu pensei naquilo que eu fui no New York Festival. Eu já fui tanta coisa que eu não me lembro mais de tudo. Sim, por favor. Eu já fui chiquitita, eu já fui dançarina do Faustão, eu já fui, já dancei o New York, New York, eu já fui uma Green Bottle, estava conversando, a Green Bottle era demais, toda criancinha era uma Green Bottle e dava aqueles pulos. Então eu acredito assim, que a New York School faz parte da minha vida, não só fez, ela faz parte da minha vida e acrescentou muito para mim. Eu espero que essa nova geração esteja curtindo o New York Festival, assim como eu curti, assim como todos da minha geração curtiram. E eu espero que vocês tenham aí uma excelente apresentação, um excelente espetáculo. Tia Denise e toda a equipe, parabéns, um beijo, tchau, tchau.